Quanto vale, pessoal, a raiz quadrada dessa multiplicação aqui? Eu vou marcar os números que têm raiz quadrada exata e vou calcular a raiz de cada um. Raiz de 4, 2. Raiz de 9, 3. Raiz de 16, dá 4. E vou repetir dentro da raiz os que não possuem raiz quadrada, que no caso são o 5 e o 2. Do lado de fora, 2 vezes 3, dá 6. 6 vezes 4, 24. Do lado de dentro da raiz, 5 vezes 2, dá 10. Portanto, nossa resposta fica 24 raiz de 10. Show?